No Jantar Ressoar Solidário deste ano, a Rede Record e o Instituto Ressoar prestaram homenagem à apresentadora Xuxa Meneghel. A gente conhece a Xuxa, artista, a Xuxa, famosa. A gente conhece a Xuxa dos programas de televisão. Mas a Xuxa dedica a vida dela há 26 anos às causas sociais. Entre essas causas sociais, a Fundação Xuxa Meneghel, olha, é de impressionar. Vamos ver. A Fundação está fazendo 26 anos, fez agora 12 de outubro. E aconteceu, para poucas pessoas que sabem essa história, eu fui fazer uma chegada de Papai Noel, num lugar, num subúrbio do Rio de Janeiro, e vi uma senhorinha cuidando de 80 crianças. Uma casa que não podia ter, sei lá, nem 10 pessoas. E as crianças pediram muito para que eu pudesse conhecer o lugar onde elas dormiam, onde elas comiam. E eu saí dali com uma vontade louca de fazer um trabalho parecido, ou quem sabe, eu fiquei pensando, se ela pode ir para 80, eu vou começar logo com o dobro, quero começar com 160 crianças. E hoje a gente atende 2 mil pessoas que passam no portão da Fundação. Obrigada. Todo mundo conhece o meu lado artístico, o lado mãe, o lado filha, mas poucas pessoas conhecem o meu lado bom. E se conhecerem a Fundação, vão saber que esse é o meu lado bom. Eu como pessoa, eu como mulher, como profissional, eu melhorei muito depois que eu tive a possibilidade de trabalhar com esse tipo de projeto, esse tipo de sonho, sabe? Mexe com a gente, mexe com a alma da gente, não é mexe com a pessoa, nem com a cabeça, mexe com a alma. Então a gente fica melhor. Então, quero agradecer primeiro essa linda homenagem que eu vou receber através de vocês. E eu estou muito feliz de poder colaborar com o meu trabalho, porque eu esculpi a Xuxa numa raiz retirada de queimadas para homenagear a Xuxa. Já me fui convidada para poder conhecer todos vocês, receber o carinho de vocês pessoalmente. Então, todas as crianças, eu gostaria que você soubesse que um dia a tia Xuxa vai aí para dar um beijo em todos vocês, tá bom? Bela homenagem, hein? O trabalho que a Fundação Xuxa Meneghel desenvolve na comunidade de Pedra de Guaratiba, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, é realmente incrível. Parabéns, Xuxa, parabéns a todos que trabalham nesse projeto.